Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E meus amigos, o CEO da FTX, que é e tem se tornado cada vez mais uma figura importante dentro do nicho das criptomoedas, ele declarou aí que acredita que a Avalanche tem um futuro promissor, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, com tutorial completo, ensinando a mexer e tal, e ele é configurado na Binance. Então vamos lá, meus amigos, para começo de conversa, antes de eu fazer os meus comentários do que eu penso do projeto Avalanche e tudo mais, eu vou ler o trecho aqui, alguns trechos, aliás, que foram publicados aqui no portal do Bitcoin a respeito da fala dele, tá? Então aqui, a respeito do projeto Avalanche, fez coisas que poucos blockchains sequer pensaram em tentar fazer, que é escalar, disse SBF. São um dos poucos blockchains que possuem um caminho plausível a seguir aqui para escalar ao nível que você precisa chegar se você quiser uma usabilidade industrial. Fundada pelo acadêmico e especialista em blockchain Emin Gunsir, eu nunca pronuncio o nome desse cara corretamente, Avalanche e seu token nativo Avax se popularizou no fim de 2021, conforme fãs elogiavam sua solidez técnica e as pessoas que criaram o blockchain. A equipe sabe o que está fazendo e está trabalhando bastante. Novamente, novamente a fala do CEO, ele esclareceu sua aposta ao destacar que o nível de escalabilidade da Avalanche não é o que ele espera, mas reiterou, não quero dizer que eu sei mais e que eles não sabem mais. No fim, podem estar certos sobre o que priorizar. É um blockchain verdadeiro, legal e acho que existe um mundo em que ele se tornará absolutamente enorme, tá? Bom, e em relação ao projeto Avalanche, pessoal, eu já declarei aqui para vocês, citei em um vídeo que eu publiquei lá no canal Marcos Eduardo, está cerca de 10% de todo o meu capital está em Avalanche. Eu tenho aí mais Avalanche do que Ethereum, para vocês terem ideia. E existem, assim, diversas aplicações e motivos pelos quais eu penso que Avalanche realmente tem um futuro promissor dentro do mercado das criptomoedas. A moeda surgiu faz pouco tempo e tem alcançado aí grandes investidores de uma maneira muito rápida, porque eles começam a perceber o potencial da blockchain, aquilo que eles estão disponibilizando, uma escalabilidade verdadeira, algo que trabalha dentro de níveis de realidade, um pessoal bem pé no chão e sem contar que tem projetos excepcionais, né? A gente tem, por exemplo, a Avalanche, que é a plataforma Lauchipad da Avalanche, né? Então hoje, quando um token vai ser lançado, existem algumas alternativas. Então ele pode ser lançado através de uma ICO, ele pode ser listado em uma corretora descentralizada, ou ele pode procurar uma corretora para fazer o lançamento, né? No caso da Binance, tem o Lauchipad. Então, a pessoa com BNB, BUSD ou alguma moeda especificamente, ela vai poder comprar o token no seu lançamento, que é justamente isso, o Lauchipad. E a Avalanche criou a sua própria plataforma de lançamento, o que é legal pra caramba. E eu digo isso porque acaba acontecendo um conjunto de fatores que está levando os investidores institucionais a trabalhar. Então muitos games estão escolhendo a plataforma da Avalanche, muitos desenvolvedores de aplicativos, então o que você observa é uma espécie de venda casada, né? Não no sentido negativo da coisa, mas então, os desenvolvedores vão escolher a Avalanche pra desenvolver algo, alguma aplicação, desenvolvem um token também, e automaticamente eles já podem fazer o lançamento do token na própria plataforma da Avalanche. Sem contar que, além de comprar tokens na Avalanche, você pode também participar de vários airdrops. E a Avalanche, ela tem inclusive o seu próprio token nativo. Olha só o tamanho do projeto, que é o token Xava, né? Então a gente tem o Avax, que é A-V-A-X. Aí você coloca o X no começo, fica Xava. Então, com isso, você faz a aquisição do token Xava, tá listado aí, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, pelo menos de acordo com informações do Core Market Cap, tá listado em 12 corretoras, dentre as centralizadas e descentralizadas. A maior que trabalha com o Xava é a CoolCoin. E então, você adquire o Xava, pode ser também através de alguma corretora descentralizada, como a TraderJoy, e você consegue fazer stake também do token Xava dentro da Avalanche, mesmo que você não vá participar de nenhum lançamento, de nenhum airdrop, né? Se bem que airdrop é gratuito, eu não vejo o motivo pelo qual a pessoa não iria participar. Mas a pessoa, ela faz stake lá. E o legal é que o valor pra você fazer stake é um valor mínimo. Com qualquer valor você pode trabalhar. O stake de Avax, ele também, através da carteira oficial, ele também trabalha de uma maneira muito boa, você consegue uma rentabilidade interessante, tá? Claro que, né, eu sou holder da moeda, mas quando existe um ponto negativo, a gente tem que ser sincero. Infelizmente, hoje, pra você fazer stake na carteira nativa, tá um pouquinho salgado, porque são 25 Avax. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, você tem que ter pelo menos 25 Avax, né? E daí, poxa, moeda que custa mais de 50 dólares, pelo menos na gravação desse vídeo aqui, tá uns 80 dólares, mais ou menos isso. O Avax, você multiplica isso daí por 25, acaba ficando um pouco salgado. Não é qualquer pessoa que vai conseguir lá fazer um stake. Então, só pra vocês terem ideia, né, se a gente considerar o Avax a 80 dólares, por exemplo, você teria que ter um equivalente a 2 mil dólares pra fazer o stake, o que dá mais ou menos 10.860 reais. Se você conseguir pegar o Avax mais barato, né, vamos supor que você conseguiu aí a faixa de preço, ele retornou ao preço dos 50 dólares, por exemplo, 50 vezes 25, né, são 1.250 dólares, 1.250, então seriam 6.787 reais. Então, relativamente, não é um valor absurdo, mas muitas pessoas que estão entrando no mercado das criptomoedas, às vezes acabam tendo preferência por trabalhar com moedas que têm valores mais baixos, mas daí não tem muito o que fazer. E existem algumas alternativas pra você fazer staking de Avax. A própria Binance, por exemplo, ela oferece algumas oportunidades em relação ao Avax, né, eu vou até compartilhar a minha tela aqui com vocês, mostrando na Binance, né, então você vindo aqui, ó, na Wallet, né, Wallet, Fiat & Spot, daí você procura aqui o Avax, tá, caso, o meu Avax, no caso, não tá aqui na Binance, tô fazendo stake na carteira oficial, você vem aqui, ó, em Earn, daí você pode ver, a própria Binance, se você não conseguir os 25 Avax, você pode fazer com valor mínimo aqui na Binance, se não me engano, se não me engano, a partir de 1 Avax, ou até menos que isso, ó, aliás, 0.1 Avax, você já consegue fazer um stake flexível aqui na Binance ainda, tá, a gente tá falando de uma possibilidade de você depositar Avax aqui, de você ter uma rentabilidade, é baixo, é baixo, né, 3% ao ano aí, enfim, é bem baixo, mas ainda assim, é uma possibilidade de rentabilidade, você vai ter aqui uma oportunidade de guardar o Avax e poder sacar a qualquer momento, então você quer sacar, eu depositei ali, amanhã você quer sacar, pode sacar, se depositou, colocou na poupança flexível da Binance, quer pegar na mesma hora, ah, me arrependi, você pode pegar, então assim, é uma vantagem bem interessante, então, tem o Liquid Swap, né, que você fornece liquidez aí pra corretora através desse investimento, e o Locked Staking, tá, esse Locked Staking aqui, o stake que o dinheiro fica preso, não é sempre que tem disponível, em alguns momentos eles liberam, alguns não, né, existem aí como se fossem lotes, né, então, ó, agora nesse momento, o pra 30 dias, eles estão pagando aí 11.25, 60 dias, 13.26, 90 dias, 15.24, tá, mas não é, por exemplo, 90 dias e você vai receber 15%, é um proporcional anual, então a ideia é, se você tem uma média aí, na verdade a conta não é exatamente essa, mas se você ganha em 90 dias, aliás, você teria que pegar esses 15%, dividir por 12, e daí essa daqui seria uma média da rentabilidade mensal, tá, mais ou menos isso, só que daí tem a questão de juros compostos e algumas outras coisas que a gente teria que colocar na balança, mas então assim, é, se você não tem uma grana pra entrar, né, e nem é o ideal você deixar dentro de corretora, mas é uma alternativa que você tem aí, tá, então assim, a própria Binance não só listou o projeto, como disponibilizou essas possibilidades de investimento, e de vez em quando, tá, eu já vi, launchpool da Binance, que você guarda a Vax pra fazer, é, pra ganhar alguma outra moeda gratuitamente, a Vax tá começando também a investir bastante em publicidade, eu vi, não é Fórmula 1, se não me engano, é Fórmula E, tá, a Vax botou um carro pra correr, não sei se é da, é, uma iniciativa da própria Ava Labs, mas na Fórmula E tem um carro inteiro da Avax, como se fosse, por exemplo, um carro da Ferrari no Fórmula 1, só que é Fórmula E, a gente tem, é, eu vi o pessoal compartilhando lá no grupo, fotos do comercial da Avax no, no metrô, lá nos Estados Unidos, é, os caras tão investindo pesado, então assim, eles tem fundamento bom pra caramba, ao mesmo tempo tão começando a investir em publicidade, é menos do que eu gostaria, mas eles tão investindo, e isso é legal pra caramba, eles tem uma plataforma, vou compartilhar isso aqui com vocês também, eles tem uma plataforma que te permite, é, você, mesmo que você não tenha muitos seguidores, cara, olha só que interessante, essa daqui é a plataforma da comunidade Avalanche, tá, community.avax.network, tá, esse daqui é o site oficial, então como funciona? Você tem algumas ações que você pode fazer aqui dentro da plataforma, e você ganha dinheiro com isso aqui, você não precisa, assim, ter uma paulada de inscritos, você não precisa ter um monte, né, de seguidores e tudo mais, então eles disponibilizam algumas ações, ó, compartilha isso daqui no Twitter e tal, e você vai ganhar, é, 150 pontos, né, ah, e cada ponto aqui vale, se não me engano, um cento, um centavo de dólar, tá, se não me engano é isso, tem um sistema de reputação aqui legal pra caramba, isso daqui você solicita o saque, e, é, em até 30 dias, se não me engano, ele vai pra sua conta, eu já saquei aqui, funciona, de vez em quando eles liberam algumas alternativas aí pra galera da comunidade, é legal pra caramba, pessoal, então assim, Avalanche tá entrando com tudo, e eu penso que essa é uma moeda que pode ter uma projeção muito forte, não é brincadeira, tá, eu acredito que esse projeto realmente vai vingar, claro que, a gente hoje tem muitos projetos que alcançaram um patamar elevadíssimo, e não tem nem tantos fundamentos que justifiquem tal, então, muito do que manda é como as pessoas observam o token, observam a moeda, observam o projeto, então assim, muitas vezes o negócio não é tão legal assim, mas tá lá em cima, né, você pega o exemplo das meme coins, elas não se dispõem a fazer muita coisa, você pega, por exemplo, o Shibinu, né, não tem assim uma gama de possibilidades gigantesca que você pode fazer dentro da rede Shibinu, né, ela se disponibiliza a ser uma moeda rápida, dá lucratividade, é, uma espécie de lucratividade automática através do hold dela e tudo mais, e é mais ou menos isso, né, não tem muito, mas o que acontece, a comunidade é bem unida, e os caras tão toda hora aí fazendo ação pra levantar a coisa toda, né, então você pega, por exemplo, a Avalanche, ela aos poucos tá formando essa comunidade que é algo muito característico das meme coins, ela tá fazendo uma publicidade um pouco mais voltada ao meio tradicional, que é o caso da Fórmula E, que é o caso do comercial em metrô e tudo mais, ela tá trabalhando através de diversas frentes e ainda tem os fundamentos, né, então assim, isso não é garantia de valorização, mas quando você pega, por exemplo, a Nano, né, vamos pegar o exemplo da Nano, cara, a Nano era pra ser hoje o que é o Bitcoin, a Nano era pra ter substituído o Bitcoin, só que o que aconteceu? Infelizmente, é, ela só era listada, praticamente, eu acho que na época ela só era listada na Bitgrale, a Bitgrale veio e falou assim, ó, ó gente, a Nano foi hackeada, mas não, foi sacanagem dos caras, então, até você provar que focinho de porco não é tomada, né, muita gente tava na ignorância em relação ao mercado das criptomoedas, eu mesmo acreditei que o protocolo Nano tinha sido hackeado na época, né, eu não sabia de nada, só vi lá o Contente da ConteV falando a respeito da Nano, falei, pô, pode ser legal mesmo, e tinha tudo, tudo pra substituir o Bitcoin, só que, uma coisa ruim que veio diante da imagem do protocolo, fez com que ele nunca recuperasse aquele patamar a ponto de substituir o Bitcoin, já foi, né, já foi o time da coisa, e em relação a avalanche, é aquela coisa, se ela conseguir alcançar o status de uma imagem boa, ao mesmo tempo que tem um fundamento super bacana, algo que supre diversas necessidades do mercado, o negócio realmente pode bombar, pode estourar, e essa é a minha torcida, porque eu sou holder, né, eu tenho da moeda, 10% do meu capital tá nessa moeda, então, é claro, sempre que tiver oportunidade, eu vou vir aqui e vou falar também, e eu não me sinto mal fazer isso, porque justamente eu acredito no projeto, e eu acredito que quem entrar vai ganhar dinheiro, então a gente tem que falar disso, e ponto final, não é só um benefício pra mim, eu penso que a galera que entrar, a galera que me ouvir vai ganhar dinheiro, ah, mas aquela coisa, eu tenho que falar, né, em relação a CVMs, daqui não é uma dica de investimento, também não considera as minhas palavras como base pra você comprar ou pra você vender, mas assim, pra ser sincero, não acredita em mim, de verdade, não acredita em mim, faz uma pesquisa aí a respeito da avalanche, vê as análises que tem na internet, se você entende o básico a respeito de cripto, dá uma olhada no whitepaper, dá uma olhada nessas plataformas que eu passei pra você, e constata, veja com seus próprios olhos, faça sua própria análise a respeito da avalanche, daí você vai ver o que que realmente é esse projeto. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que esse material tenha sido útil, e até mais. e até mais.